Motor sem pistão e biela, isso existe? Neste vídeo, você conhecerá um pouco mais sobre o funcionamento e as características do incrível motor Vankel, também conhecido como motor rotativo. Um motor Vankel, diferentemente dos tradicionais, não apresenta pistões e nem mesmo bielas. Essas duas peças são substituídas por um rotor de metal com um formato triangular arredondado. Ele desenvolve ciclos de rotação dentro de uma peça que é equivalente ao cilindro em um motor de pistão. O motor rotativo Vankel mantém os quatro tempos de um motor comum, admissão, compressão, explosão e escape.